É 15 minutos e diálogo das vogais pros homens. É só isso. A mulher começou a falar, falar, falar a você. Ah. E ela tá, 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 tá. Você, é. E ela, babababababou você. E ela, tatatatató. Ó. E a mulher, bababababou você. Uh. Aí termina e ela, amor, eu te amo, você me dá tanta atenção. Acabou, amor, é isso. É lindo. É.